A luz brilha em meu ser A força do mar Essa força vem com a luz Essa força vai te ver A luz brilha em meu ser A força do mar Essa força vem com a luz Essa força vai te ver Essa força vem com a luz 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 Vou dizer seu nome exato Vou dizer seu nome exato O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus A luz brilha em meu ser 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 Há uma luz que brilha em meu ser Há uma força do além Essa força vem do alto Essa força traz o bem Essa força vem do alto Essa força traz a luz Por isso é seu momento Essa força vem do alto Essa força traz a luz Por isso é seu momento Essa força traz a luz Por isso é seu momento Essa força vem do alto Aleluia Glória a Deus